Alô, pessoal, tudo certinho? Estamos aqui com a sua sorte em abril. Onde será que a sua estrela vai brilhar este mês, hein? No amor? Não, no amor a gente não trata aqui, né? Aqui a gente fala muito de dinheiro, de trabalho. No amor você vai conferir no nosso horóscopo, que já está rodando aí, tá? Não se esqueça de se inscrever, de clicar no sininho e também de mandar o seu like, perfeito? Bom, Vênus vai estar em torno até o dia 24, abril é o mês de Áries, né? O início do ano astrológico, começou dia 21 de março, Marte está em Capricórnio, Júpiter está retrógrado em Escorpião, mas como faz um bom aspecto com Plutão, manda energias positivas também. E Saturno está em Capricórnio, retrógrado a partir do dia 18. Vamos então conferir a sua sorte em abril. Libra. Libra, muita atenção Libra. Se é verdade que Júpiter, né, promete ganhos inesperados e até fartos, o Sol em Touro pode baixar subabora em termos financeiros, hein? Por isso, cuidado redobrado com empréstimos, contraindo ou oferecendo a pessoa amiga, né? Sua estrela tem tudo para brilhar com gente de outra cidade. Os números 85, 76, 49, 31, 40 e 58. Cores, preto e azul marinho. Os bichos da sorte para você, Libra. Coelho, carneiro e camelo. E o seu talismã é o pingente de coração. E ficamos por aqui, pessoal. Agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência e esperando a sua inscrição, tá certo? Não se esqueça de mandar o seu like, o seu joinha e também de clicar no sininho para receber as nossas notificações, beleza? Eu sei que ninguém pode ficar só esperando, dependendo da sorte, né? A gente tem que batalhar, tem que ralar, tem que se aplicar, disciplina, determinação. Mas com sorte e saúde, fica um pouquinho mais fácil, não é? Então, um abraço forte, saúde e sorte para você em abril!